o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 350 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então galera nessa aqui no mapa galera a gente precisa ganhar coração como ganha coração aqui para estar ganhando o item galera 25 minutos no mapa nós vai ganhar 25 coração beleza tem as missão aqui que você pode estar fazendo também você ganha três coração ela vai tá atualizando aqui você fazendo você ganha três aqui no meio também galera vai aparecer uma missão que nem ali ó se você achar a roupa foi o primeiro você vai tá ganhando cinco coração e aqui galera quando você entrar você resgata também os coração todo dia que você entrar aqui beleza se você entrar sete dias seguidos você vai conseguir pegar os mil aqui entendeu que se todo dia você entrar aqui no mapa você vai ganhar bastante coração então esse coração que eu tenha é só entrando aqui não mapa beleza então assim galera que a gente vai ganhar coração para tá comprando o item o item que chegou a estar aqui ó esse aqui é o item novo para pegar ele galera 1250 coração juntou é só clicar aqui tá reivindicando o item ainda tem esses outros itens aqui que dá para pegar também galera beleza pessoal então é isso vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do gostei do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau